E a Warner Bros. anunciou, na última semana, as datas de lançamento para seus filmes no segundo semestre de 2022. Elvis chega aos cinemas no dia 14 de julho. DC liga dos Superpets, dia 28 de julho. Salen Slot, que ainda não tem título em português, 8 de setembro. Não se preocupe, querida, no dia 22 de setembro. Adão Negro, 20 de outubro, disponível em versão IMAX. E Shazam, The Fool of the Gods, também sem título aqui no Brasil, no dia 29 de dezembro.